Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar Darkest Dungeon E aqui, vamos continuar a campanha aqui Eu coloquei mais uns nomezinhos aqui nos personagens Mas não deu pra colocar de todo mundo Na verdade, eu ainda tô pegando os nomes do primeiro vídeo que a galera Que a galera tinha mandado, cara Eu não consegui ainda nem colocar o nome de todo mundo ainda Do primeiro vídeo Então é meio foda, cara Não tenho dinheiro mais pra comprar mais nada, então let's go Vamos lá, que eu quero fazer as ruínas Por quê? Porque eu quero liberar logo o boss E com poder mágico de edição, eu já vou pular pra partida Bora Bora, esse daqui é completo a 100% Mas é um bagulho bem linear, cara Então, nossa É um bagulho bem linear, então eu acredito que não vai ter problema E aqui temos o Kaman O Pek O Pek Ami e o Ek Olha só Essa batalha eu não acredito que vai ser muito difícil não, cara Porque o time tá bem O time tá forte, cara Ele tá bem estruturadinho Teia É, tomou stun Mas Eu acredito que não vai dar problema Porque o time tá bem estruturado, cara Eu não acho que vai dar Oh, que problema Mal nessa daqui Talvez no próximo Talvez no próximo, cara Boa Segurou aqui Atornamento Agora Agora vem isso aqui, rapaz Bum Nossa Nossa senhora, bicho Eita Como Oh, esse item pode ser bom, cara Pode ser bom de verdade Esse item, cara Se alguém estiver morrendo Ele vai ficar mais rápido Interessante, rapaz Interessante, meu amigo É Essa Essa Esse combate eu acho que não vai ser muito Oh, que difícil, rapaz Essas bestas Opa Armadilha Armadilha, se não me engano Esse daqui tem a chance maior de desarmar Então tá de boa Tá tranquilão Contei Heranças escondidas Muito bom Bora Que eu ainda não consegui colocar todo mundo, cara Porque são três lugares só pras pessoas Opa Tem uma armadura, velho Ah Cara, vamos atirar em todo mundo Cablaus Que Boa Nossa, deu aquela Cagada Stunna Deu aquela cagada na galera Boa Dois stuns, hein Excelente Pelo menos nesse turno Eu não rodo Rasgo 200 antigos É Tá tranquilo, cara Depois da missão do boss que eu tive Essa daqui tá tranquilona, cara Vamos lá Hadouken Olha, quase matou, hein No próximo que o cara tirar a pistola e atacar Vai matar todo mundo Eu acho Boa, garoto Nossa Corte do cemitério Ai Ai Eu não gostei não, hein, cara Minha vez Minha vez Nossa Ai Isso não pode continuar Também acho, cara Também acho Taca a praga dos dois de trás Isso Beste Isso Agora Cara, bate nela Bum Nossa, essa daqui já tá morta Boa Cara, e a música é muito foda Vai tomar no cu Eu sempre Cara, essa música é muito foda Cabal Criple kill Criple kill Muito bom, cara Bagaçou eles Briga Ai Cara, mas eu tô precisando curar, hein Deixa eu Curar grupo Cura, cura Cura, 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 cura Cara A melhor É, não Melhor Melhor bagulho é um bom ataque Então, bora Bora bagaça esse cara, velho Isso Taca a praga nele Bum Boa, ele tá morto Ele tá morto já Aê, garoto Boa Excelente, hein Vamos pegar a armadura aqui Vamos tirar armaduras antigas Meio das ruínas Armaduras produz uma revelação sobre o herói Tático das ruínas Boa, cara Uma boa Um bom perk, cara Ótimo Vamos continuar aqui, hein Vamos continuar andando Os conteúdos dos sacos são seus Certo Deixa eu ver Tem mais uma batalha aqui Puta, tem batalha pra caramba aqui ainda, velho Não, tem no mínimo três batalhas aqui Eita Esses bandidos não, cara Esses bandidos são bem filhos da puta Cara Eu vou bater nesse daqui, velho Esse de trás aqui é o mais perigoso Nossa Eu vou comer teu cu Caralho Ataque duplo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, mata essa porra Isso Caralho, velho Corte direto Cara, eu preciso curar ele Urgente Mano Crítico Seis Boa Nossa, velho Não, me pegou de surpresa esse ataque, rapaz Cara Caralho Nossa Ele ficou putão, hein Ha ha Ainda mandou um ha ha Pra cara do outro Boa Peste Excelente Cara, eu vou stunar Eu vou stunar, eu vou stunar Bum Pronto Assim eu tenho um pouquinho mais de De tempo pra Bum Pra bagaçar ele, cara É, não Ah, ele tá morto Ele tá morto Boa Ele já morreu Agora eu vou ver se eu consigo Eu vou até atacar esse daqui Pra ver se eu consigo curar, velho A galera Sim, olha só Eu vou dar uma cura em grupo Um de vida, mas ajuda todo mundo Boa Boa Garota Excelente Pegar um dinheirinho, né Vamos continuar aqui o caminho Isso Nossa, velho Que complicado, cara Os caras tão abusando, hein Nossa, cara Tem um bagulho que eu preciso de uma pá Pra conseguir passar Ileso E eu não tenho essa pá Cara Seguinte Vai Mexe Spoilers escondidos Boa Vamos encontrar alguma coisa pra matar Tá bom Aí, ó Aí, ó Pode matar à vontade Olha só Tá toda sangrolenta Tá dando Tá dando com sede de sangue Então toma uma coisa pra você matar Estuna Estuna esse daqui Que ele é bem desgraçado Esse Esse de trás aqui Isso Agora Tem que matar as caveirinhas, hein Mata uma Nossa senhora Perfeitamente executado Cacetada Mano, estuna Estuna ou mata Deixa eu ver Mata Quase Quase mata, hein Boa Pelo menos ela se cura Quando ela der esse ataque É bom pra caramba Tropeço no escuro É, foi bem bosta Foi bem merda Cara Tira em todo mundo e mata Boa Agora só tem um, hein Bagaça Isso Peste Boa Vai ser ele Só que ele já tá quase morto Então eu posso Usar o turno Pra curar a galera Isso Vai ser isso mesmo Cura Cura ele Vai Ela é a linha de frente Então Eu vou bufar Eu vou bufar Corpo, corpo Isso Vamos bufar Galera Excelente É, não Eu não sei quanto tempo Que esse buff dura Mas já é melhor Mas já é melhor do que nada Certo Curou um pouquinho Agora só Só dar um shablaus Que aqui Que já era Rapaz Ah Sem chance Garoto Bora continuar Que tamo quase chegando Livros Não tem nada interessante Dos livros Tem uma batalha aqui E talvez tenha uma batalha aqui Também Batalha de sala de tesouro Sim A última batalha Provavelmente vai ser aqui Tem mais três batalhas Nessa 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 fase Cara Que inferno Mas que inferno Rapaz Boa Nossa Baga Cara Eles são Não, eles não são imune a peste não Cara Então ó Dá pra eu tacar uma peste Nos de trás Boa garoto Nada Deixar eles Tomando Dando overtime Ai Ela também ficou Empesteada Rapaz Isso O cara morreu na peste Cara Excelente Nossa Depois é só o cara Dar um tiro Um tiro nos três ali Caralho Treze de dano Está de Brincadeira Né cara Ó Esquiva e velocidade Bora Bora Bufar a galera Isso Nossa De novo De novo Irmão De novo É Vão ficar bem foda Aqui hein Hadouken Errou 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 Nossa Fodeu Doze de crítico Meu Deus do céu Acabou pra nós Acabou Estou pronta a luz Interimensão de meia testada Guardião Olha Que coisa boa Minha pureza Queimará todas as sombras Nossa senhora Cara Mata Mata Porque ela está com É Se ela der esse ataque Ela vai se curar Isso Caramba Cara Cura 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 a peste dela Né cara Isso garoto Curado Boa Meu Deus Cara Mata essa porra logo Nossa senhora Velho Nossa Esse bagulho Foi bom Cara Eu vou colocar o capuz Nela O capuz de sangue Apenas flagelante É Não vou colocar o capuz Porra nenhuma Também não Não vou colocar o capuz Também porra nenhuma Também não Rapaz Recupera a tocha Não queimada Legal Puta Vai ter um outro combate Aqui Vai ter uma coisa Bem merda Guardião O que esse guardião faz Eu não sei Nossa Acusação Vai dar Vai dar Vai dar merda Lá no No leque Velho Buns Encantamento estressante Olha que filha da puta Rasgo dos eus antigos Não Eita Cusão Nossa senhora Cara Precisa ser a minha vez logo Minha vez Minha vez Boa Determinação de leque Minorena É testada Com medo Sangue dos meus olhos Sangue da minha garganta Sangue Cara eu acho que eu vou stunar a galera de trás Vai ser isso mesmo Estuna a galera de trás É excelente Agora Rasgo dos eus antigos Não cara O foda é que ela precisa curar todo mundo Todo mundo tá meio Tá meio zoado Velho Não conseguiu estancar o fluxo Puta velho Quanto de dano Eu posso quase matar isso daqui Velho Boa Não posso ser apagada Quando for guardia em mim Boa Cara Ela é que mais precisa de cura Então ó Errou Errou não Errou feio Errou rude Cara Vamos tacar praga nos dois de trás Hein Boa Praga praga E Shablaus Que boa Um morreu Um está Está muerto Nossa senhora Nossa senhora Velho Essa praga Bom Bom Que a praga Tá Nossa Arrasgo dos eus antigos Não vai cair Ai cara Putz Esse daqui tá com 5 Esse daqui tá com Mano Eu preciso curar todo mundo Mas aí que tá Eu também preciso bater Velho Eu também preciso bater Cara Boa Se curou E matou E matou Eu também preciso bater Aí que tá Quase Garoto Quase Meu turno Minha vez Minha vez Cara Mata essa poa logo Boa Garoto Nossa senhora Cara Se eu der o praga De novo Nela Ela tá Resistência Atordoamento Dá praga Dá praga Isso Preste 8 de dano No próximo turno Ela tá morta Agora eu posso Usar 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 Essas jogadas Pra curar Galera Isso Cara Ó Uma Vai Pode Pode dar no máximo 8 É 8 Eu preciso curar todo mundo Dá de 4 a 8 De cura Ou tá de 5 a É não Vale a pena Vamos lá Buffar todo mundo Sim Vamos tentar curar Quem der aqui Né rapaz Já que ela já tá morta Mesmo Sim ó Vamos curar Quem der aqui Aí Depois eu vejo O que eu faço Né cara Eu vou até ganhar Esse buffzinho Aqui Né Vou ganhar o máximo De buff possível Né cara Vai que Vai que faz diferença Os spoilers Não posso carregar Vou Queimar a tocha Aqui Bora Nossa Agora vai dar bosta Que eu não tenho pá Então ó Esse daqui Já O O Kaman Já ficou Abusivo Abusivo A verdade é que A maioria de vocês Não vai sobreviver Vira essa boca Pra lá Seu perda Porra Hum Puta Esse grandão é foda Mano Cara Estudo nos dois de trás Isso Garoto Eles ainda tão Buffados Ainda tão Buffados Cara Excelente Cara Vamos Vamos dar Uma lapada Aqui nesse cara Isso Zero meia Boa Cara Eu vou cometer Uma bufana Galera Eu vou acreditar No poder do buff Velocidade Esquiva É ótimo Né não Mantenho meu time Atacando primeiro Tiro de perto Ai Ai Cama Cama Está nas portas Da morte Ai A força Força Demoníaca Cara Eu preciso curar Todo mundo Vai Boa Voito de cura Esforçou Mal de todo mundo Ai Agora Cara Putz Eu só posso Dar um Aqui nele Mas pelo menos Eu estou deixando Ele sangrando Quanto mais sangramento Melhor Estou com medo Filho da puta Passou O bastão É melhor Putz Que o cão Ele se bateu Não Ele estunou A minha Velho Que filho Duma puta Que filho Duma puta Mano Eu preciso Bufar Cara A galera Precisa desviar Desses ataques Mano Punhalada Ai Ai Fogo de cobertura Nossa Portas da morte Cara Não Mano Putz Ele vai morrer Cara Nossa Chuva de chicotes Portas da morte Nossa senhora Bicho Cara Eu preciso matar Essa galera Velho Cara Bomba de peste Não Eu preciso stunar Cara Eu preciso stunar Eu preciso stunar Cara Ai Só um stunou Fodeu Fodeu Mata essa porra Logo Velho Sangramento Tá com 6 de sangramento Punhalada Errou 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 Cara Muito bom Droga Meu tônico repelente Não está funcionando Acabou 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 Tanto sangue Nossa senhora Bim Nossa Essa linha não quebrará Caralho Que porradão Que você deu Irmão Cara Cura todo mundo Isso Pelo menos um Já sai da portas da morte Cara O túmulo pode esperar Ah cara Vai Dá um Nhao Aqui nesse cara também Vamos começar A sacanagem Aqui neles Preciso Preciso De uma bandagem Cara Eu vou curar ele Porque Senão ele vai direto Pra portas da morte Cara Quando o sangramento Der Puta Ele tá cagando Em todo mundo Eu não sei Passa de pack Egoísta Enquanto houver ouro A ser obtido Cortarei Nossa mano Bim Ah Não Mano Punhalada Ai Ai Isso tá nas portas da morte Ai cara Puta A morte está chegando O devorador de tudo O destruidor Puta Fogo de cobertura Ai Tá todo mundo na porta da morte Cara Meu Deus Esse combate tem que ser o último Velho Ai Não haverá sangue Para sanguessugas Cara Usa essa porra Isso Cara Cura todo mundo Pelo amor de Deus Boa Ainda deu um critical Excelente Minha visão está mais clara Ai Meu Deus do céu Ai Peste Boa Cara Bagasse Ai Errou Não Mano Não faz isso Fogo de cobertura Nossa Jogou merda em cima de todo mundo Cara Nossa Senhora Cara Cura todo mundo Isso Tira todo mundo Das portas da morte Pelo menos Punhalada Ai Dez de dano Velho Meu Deus Toda estrada tem um fim Volte para seu lugar Na formação Ele bateu na minha Velho Você está comendo cocô Mano Você está de sacan... Caralho Dez de dano Mas porra Você está de sacanagem Estudou Meu personagem Nossa Não é Ela não pode morrer não Cara Ai Cortar e fatiar Golpe fatal Parabéns Olha só O Peggy morreu Eu devia matar todos vocês Ataque do coração O Kama morreu Ataque do coração Meu Deus Meu Deus Velho Não posso ser apagada Cara Fodeu Eu não Mano Cara Eu não tenho ataques Que eu posso fazer com ela Deixa eu ver Eu não tenho ataques Que eu posso fazer Não Eu posso usar essa magia nele Cara Passar turno Velho Eu tenho que passar Mano Punhalada Portas da morte Ai Golpe fatal Cara Corre Corre Pelo amor de Deus Você vai ser a urne Cara Abandonar missão Não tem como Não tem como A galera deu uma cagada No finalzinho ali Não Eu vou pelo menos Salvar uma pessoa Nessa missão Né cara Pelo menos Eu peguei bastante ouro Mas ó Três pessoas morreram Nesse daqui Três Ó Abriu lugar Pra mais gente Nossa senhora Mano Ó O Lek O Peck E o Kaman Morreram E a Mia Sobreviveu Testemunha Depois de ver Comportamento Preocupante De reza na cidade Nossa E bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Comente E se inscreva no canal Pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Tchau